Olá minhas Glimmers e meus Glimmers! Sejam muito bem-vindos a mais um review de My Little Pony. Dessa vez o review vai ser dessa Applejack aqui, que é muito fofinha por sinal. É a Applejack da pintura, como vocês podem ver. Ela tem um balde de tinta roxa e um pincel com tinta roxa. E aqui, nessa imagem aqui, ela tá com um balde, tá toda sujinha de tinta. E ela veio com este óculos de proteção, que eu achei muito legal esse óculos. Então vamos ver atrás da caixa. Aqui tá uma imagem de... Ai, não sei. Então, Glimmers, aqui está ela. Gostei do cabelo dela, que veio muito sedoso. E aqui está o pote, o balde, né, de pintura, de tinta. Aqui ele vem vazio. E só vem com tinta aqui por fora. E aqui está o pincel. Eu gostei, porque ele tem esses negocinhos aqui bem realistas. Então, gente, ela é articulada nas patinhas. Ela veio com a marquinha de escanear, que é um pouquinho vermelhinha. E aqui está a cutie mark dela. Então, gente, o cabelo dela veio bem grande. E bem bonito, porque ultimamente os cabelos das pôneis estão vindo embaraçados. Então, gente, o olho dela é clarinho. E é igual da Daisy Dreams. Só que tem um cílio a menos. Muito bonitinho. Olha aqui, gente, o teatro. Muito legal. É o teatro de Canterlotte. Não, não é Canterlotte. Desculpa, é bem errado. Assim, ela pintou. Eu acho que ela pintou o cenário aqui atrás. Ficou muito bonitinho. E, gente, o óculos. Ele não fica, olha só. Ele só foi feito pra ficar aqui na cabeça. Mas eu achei isso nada a ver. Porque o óculos é pra ficar no olho, não na cabeça. Ué. Mas tudo bem, porque... Essa podiaca aqui é muito bonitinha. Eu adorei os acessórios. E a pônei. Então, Glimmers, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu gostei. Se inscreva no canal. Beijos e... Tchau. Uhul.